É uma melancia aqui, só que o gairro pequeninho liga uma especialidade, certo? Não, a fruta liga, não vai, não aporta. Segura a fruta, né? Segura a fruta. Comeu lá, caiu muitas frutas. Esse ano foi muito quente com esse dia. Comeu aqui o xeripá no dia e não. Eu colhi bastante no passado esse ano. Nós pulverizamos com cúmulos meio que quando estava com a flor e o outro. José, qual o tratamento que o senhor faz aí? Os carabordalesa? Não, na verdade, depois que eu colo ele, eu passo, digamos assim, um ditane bem fratinho, um decis. O ditane é, você sabe, é um fungicida, que é para folha, né? E esse distinto é para o inseto. E muitas vezes troca. Tem muitos frutos caros. E você sabe, tem automáticamente que muda um pouquinho, porque a mosca da fruta é igual nós com cachaça. Quando você tem 15 anos, você toma um golinho e fica contente, né? Depois meio copo e depois meio litro, né? Você vai acostumando, tá? Então é bom variar. Calma, se eu já valeu demais. Calma, cachaça. Calma. Só de falar, né? Só de falar. Olha o Sérgio. Ah, chama ele aqui, Sérgio, que você soma para... É. Vamos lá um minutinho? O pessoal quer falar de algo assim? Sim, sim. Se você quer alguma aula, quer alguma explicação, não fique envergonhado. Estou aí. Tá? Que nem aqui, ó. A calda bordalesa no pêssego? Funciona. Funciona. A bordalesa, né? O cúmbulo, né? Também. Aí se aplicaria o quê? Quantas vezes por mês assim? Na verdade, a preocupação do pêssego é 15 dias, 12 dias, se não chover. Se chover, antecipa mais até. Ah, então cada 15 dias tem que pulverizar? Opa! Eu conheço nego aí que cobre pêssego. Por que que eu ensaco? Porque eu gasto menos produto, tem um preço garantido, mais saudável, sabe? E pra mim fica mais barato, inclusive. Ensacar o pêssego, no caso. Então, eu ensaco toda a gente. Quem não ensaca é porque pulveriza muito, joga muito veneno. Nossa! Eu falei pra eles que você estava lá, que já é em Duque. O que que ataca mais? A mosca? A mosca. A mosca ataca bem. E não tem nenhuma isca que dá pra atar. Ah, eu não gosto, eu não gosto de isca. Não gosto? Aí atrai mais, né? Atrai. Isso, né? O pessoal do IAC não gostava de isca, não. Nós trabalhava lá e não gostava de isca, porque atrai as moscas, tudo do mato, tudo ali. Tudo ali. Se o senhor, aquele que tem essa quantidade, ensaca, que é mais barato e dá a qualidade que o senhor precisa... Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Eu falei na reunião lá, que no ano passado, em novembro, o camarada colheu 25 mil tiros de presa em um dia. Quer dizer, quando estava embalando, o trator estava conversando lá. Agora não está lembrando o seu fígado. É! É! Mas só fígado não, né? É! Então a tendência é assim, quem não ensaca, muito veneno mesmo, né? Opa! Está se matando. Esse dia eu vi um rapaz de balinhos aqui, um de Itatiba, três senhores, sabe? Dois de balinhos e um de Itatiba, eles estão com vontade de começar a ensacar um pôr de pêssego, viu? Porque o retor é mais fácil. Mas quando você vai ensacar, que tamanho? O tamanho do retor. Já novinho? Tem que ensacar. Se você ensacar do tamanho do ervilha, é mais garantido. Mas aí o vento quebra. Sabe? O vento retorce. Porque a ação do vento no saquinho torce. Isso. Então segura do azeitona para cima. Tem o rapaz aí, o rapaz. Tem uma porcentagem de perda. Hã? A porcentagem de perda. De sacana. Perde ainda quantos porcento? Olha! É muito bom. É até desprezível. É uns dois porcento, olha lá. Isso é do rapaz? Não. Ele estava no rapaz, mas ele vai voltar comigo agora. Ah, tá. Porque ela está chamando lá. Quem vai lavar? Foi um prazer. Você se deu? Tudo de bom. Muito linda a chaca do senhor. Seu Zé, esse saquinho, é um saquinho já comprado mesmo? Tem gente que faz, mas eu compro. É o que? É papel ou o que é? É um papel especial. Papel manteiga? Isso. E se pedir pipoca não aguenta chuva, viu? É o que o Sérgio fala, né? Os papão manteiga. Esse saquinho, a gente compra com facilidade lá no Cease de São Paulo. Na região do Mercadão. Isso! Papo Dom Pedro. Tem um gatão aí pra gente dar uma olhada aí. Olha lá, olha lá, olha o bicho. Olha lá. Deixa eu pegar aqui. Esse aí é o macaco. Então o bicho já atacou. Que bicho que é? Esse é o macaco. Macaquinho aquele. Macaco? É, o janguebicho é macaco. É bastante. Então o saco não serve pra macaco, não? Não. A gente tava na beira da Serra do Japeiro. É. Isso aí já não resolveu. Jumbo. 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 Aqui? É. Eu perdi uns 200 quilos. Eu perdi uns 200 quilos. É. Tudo pé de peixe. Aqui o que eu tô vendo é que a gente fala da mata. Aqui você tem algum tratamento assim? Só cobertura morta? Aqui eu, 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 eu passo o carro de limbo no pé e aqui eu dou uma roçadinha, né? Se eu passar uma vez mata-mata. Roçadeira pode passar. De preferência. Mas em volta do pé, que nem tá ali, sempre limpo. Tá mórbido. Isso. Limpo assim. O pessoal, eu tenho um produtor de pesto aqui, Jumbo aí, que tem a grama pra trás, olha. Que é de futebol. É grama. Porque não pega o sol direto no chão, né? É isso. Que não tem erosão. Protege o solo, né? Não tem erosão. Não corre água. Não corre água. O pé de planta tem que estar sempre limpo assim. Por que que tá mais alto aqui assim, José? Porque eu tô percebendo que tá mais alto aqui. Ah. Por que 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 tá mais alto aí? É por que que tá mais alto? É por que, é por causa de matéria orgânica. É por causa de matéria orgânica, Jumbo. É. É. Puxando todo capico e a raca aqui pode jogar. Então ali no tronco, não tem perigo de bicho assim, juntar ali no tronco, não. Isso aí é uma lenda, viu? É que o pessoal as vezes fala que não pode deixar ali no tronco. A uva tem 200 mil pedras de laranja. É tudo forrado. Forrado assim. Toda matéria orgânica pode jogar. Tem um pé de jabuticaba também. E esse pessoal antigo que punha assim nas carreiras punha mandioca e tal. Pode pôr ou não? Ajuda. Esse pessoal tem 200 mil pedras de laranja. Eles forram a rua, a rua não. Tem que andar no limpo, sabe? Onde que vem ele troca. A rua tem que forrar. O Sérgio faz isso. Cama de cana. O Sérgio deixa a cana seis meses descansar. Depois que é aberto, ele faz uma rua de cana. A outra não. Depois ele vai revezando. Aqui eu tô... Aqui, seu José, vendo essas podas aqui. É o quê? Uma poda mais... Aqui na verdade eu tenho esse pé meio coordenado, eu tenho uma rebaixada dele. Mas... O senhor rebaixou o que o senhor fala? Não, eu cortei aqui. Aqui. A gente vê que ele tá bem cortado, né? A poda não é uma coisa... Esse aqui é suficiente pra dar 40 kg. Nossa. Esse pé... Aquele pé da frente ficou de 70 kg. Eu vi. Ele vai dar... O que que é? O que que é? O fundo de ar público. A cidade não pegou. Não, se pergou. Esse é um ar público. Você ouviu não, né? Não. Não faz mal pra planta. Fica feio. Fica feio, mas não tem nada a ver. Agora vai vir. É... No pé de pesco novo, o senhor não usa a terra adubada? O senhor parece que era uma cama de cavalo, não é isso? Na muda lá, né? Na muda. É, na muda. Explica novamente pra nós que agora... Aqui na verdade seria bom. Este tipo de galinha. Lá. Não em terra preta. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. É. Lá também. Lá cama de cavalo eu coloco, né? Porque o senhor não consiga terra preta, não. Você conhece farinha de osso? Conheço. Então, ótimo. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr uns 2,5 kg por pé que não queima e o troco fica assim no ano. Um ano? Em volta do pé? Hã? Em volta do pé? Não, na cova. Na cova que vai plantar? A farinha de osso é igual a orinha. É... Não é esse... Químico. A turma joga aí que a planta chupa um pouquinho e a chuva leva embora. Fala de Deus, senhorinha. E qual a distância que a gente coloca assim? Não, não. Na cova, por dentro da cova, mexe. Na planta. Na terra que você vai retirar, você mistura 2 kg e planta? Ela não queima e a planta vai chupando como ela precisa. Não perde. Se quiser pôr uma camada de esterco, pode pôr lá embaixo. Normal. Rapaz, agora eu fiquei impressionado. Um ano ela fica desse jeito? Tem um ano ali que ele disse que já deu um monte. Um ano. Um ano. É? Ou deixar a cova um pouco aberta? Não, se tiver bem curtidas as coisas pode plantar na hora. Pode plantar na hora. Então é isso. Eu tô levando agora, daqui a um ano eu já tô colhendo... Você tá plantando com 30 dias atrasado. Mas quem plantou em setembro já tá com a pinha formada. Olha aqui ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Esse daqui me plantou há pouco tempo aí. Então esses que eu peguei hoje eu posso plantar. Isso. Posso já plantar. Vai. Vai. Esse aqui tem quanto tempo? Esse aqui eu plantei. Já deu? Junho, junho. Acho que foi em maio, junho. Já deu? Deu dois ou três. Ah, e a primeira carga é pouca, mas depois... Então, aquela mudinha que você pegou com dois, três meses... Vamos dizer que... Não, eu tenho planta com... Eu colhi 50 frutas, né? Esse aqui é um peixe... Esse aqui é um peixe... É... 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 Ele é meio azedo. É? Só que é com 80 segundos e tá maduro. Então ela toma ganha de dinheiro com ele porque ele é bem antecipado. É. 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 Ah, essa planta aí ó. Tranquilo. Se eu sei, então tem que fazer a cova e colocar dois quilos de esterco? Ou dois quilos de... Não, não. Na verdade farinha de osso. Farinha de osso. Farinha de osso. Tá. Só farinha de osso. E esterco no fundo. E esterco no fundo. Se quiser. Qualquer esterco no fundo. Nem precisa. Só a orinha com a farinha de osso já dá um resultado muito bom. Super fosfato. Super fosfato, né? Também. Também. E orinha tem a casa. Ah, é? Tem. O Zé, você tem aqui no sol e eu percebi que tem algumas sombreado. Dá muita diferença de produção? Na verdade pega 70% do sol, né? Mas assim, se a gente plantar num local sombreado, teria uma perga muito grande ou não? Não, não. Normal. Pode ficar totalmente na sombra. Na sombra direto, né? Definitivo. É que não é uma pessoa que vai internada no hospital e ficar na sombra. Na sombra, ela vai ficar branco, né? Fica branco, né? Fica em casa de ovo. É. Então não teria problema plantando no local... Não. Que tenha som. Que tenha sombra no caso. No som é melhor ainda, né? Tá bom. Opa, então pode ficar no meu quintal. É, o meu também pode ir lá. Já deu dois esquisitos bons. Esse aqui do... Por que que o meu viveiro aqui é no sol? Eu gosto assim. Fica acrematado, sabe? Eu não gosto de viver com o sombrito em cima. Sabe, o meu amigo tem bastante caqui ali e é sombrito. E quando eu levo para um lugar muito quente, ele sente. Que nem tomate, né? É. Agora o meu aqui já tá... Natural. Isso. É que nem o planto alface lá, natural. Ah, então... Não tem cobertura, não. Tem gente que pensa e fala, cobre por causa da chuva, por causa disso. Vai estragar. Isso é normal, né? Estou levando muda de ameixa também. É o mesmo procedimento dele. Ele tá com cinco mil. Um ano está na soltura. Vamos ver ali, né? Vamos ver. Aguar direto quando ele é novo. Ah, não. Eu não preciso. Só deixar? Vamos lá. Ela molha duas vezes por dia. Certo. Aqui e lá. Nós temos já aqui pêssego da Flórida, né? Esse Aurora, por exemplo, tem alguma coisa do Flor da Prince que é da Flórida, sabe? Mas alguma não cresce. Ele fica uns cinco anos assim. Ele precisa de frio. Entende? Então não adianta você trazer as variedades que talvez vai errar. Você vê? Parece que aqui o pêssego também tá bem. Ah, esse aqui é bom, hein? Esse qual que é? Esse do lado dois. Eles vão levando a bunda aí, ó. Mas tá estragado. Tá estragado. Tá verde. Não muda pra aqui, né? O caroço? Ah, é porque estamos comprando agora. Esse caroço aí sem tirar ele pra plantar? Não presta pra plantar. Não presta. Eu já mostrei lá aquelas plantas na ponta lá. Corta ela. Aí você puxa três ou quatro galhos, né? Então, por exemplo, essa é uma vinha que a pessoa levou. Isso. Vai deixar o quê? Ela vai... Não, aí ela vai ficar quatro, cinco na vertical, crescendo bem, tá certo? Aí, depois você bate a estraga. No caso aqui, eu bati aqui, tá? Puxa pra casa. Põe ali, é. E o pêssegueiro... Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Já mostrei pro pêssegueiro. Esse gaio marrom aqui, tá vendo? Esse gaio marrom aqui, ele tem dois anos hoje, tá? Olha o pêssego que eu colhi. Olha lá, tá vendo? O que vai produzir é remo de um ano. Aqui, ó. Tem muito? Vai ter aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu colhi, ó. Fruta bonita, porque se não choveu bem, tá? Olha onde tava saquinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Olha o cabo do pêssego aqui, ó. Colhi diversos. A natureza me mandou a fruta e esse futuro pro ano que vem. Esse já não... Ah, então você já tá preparado? Não, aqui, tá vendo? Corta aqui, ó. Corta em cima ali. Corta em cima ali. Colhi quatro frutas aqui, né? É. É. Tá vendo? Olha. Vou falar duas frutas. Quatro frutas. Seis frutas. E oito frutas aqui. Sete, sei lá. Corta em cima. Todos os galhos. Não vou deixar o peito tirar. Isso. Isso. Aqui, ó. Isso, é verdade. Viu? É facinho. Posso fazer uma pergunta pro senhor? Tá, você faz a porra. Agora ele lota de broto embaixo. Tem que fazer a limpeza? Não. Alguma coisa que eu falei ali. Não pode pegar muito sol no tronco. Um pouquinho, né? Então se pegar o sol no tronco... Opa. Ele castiga. Castiga a casca. Então não pode deixar o... Não, não, não. O peixequeiro é menos limpo, a vida útil dele é mais longa. Sabe? Eu tenho pranto com 26 anos aí. E alguns produtores por aí, 15 anos já arranca fora. Na região de Ribeirão Preto, perdão, é... São José do Preto, como chama ali, é... 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 É pra cima. Sabe onde é? Cheio de furtia. Pro sol não... Não pegar no tronco. Então ele tem essa... Alguma preocupação ao contrário de outra. Então você já não quer que o sol... Isso... Você vai segurar um pouquinho aqui a... Isso... Dessa parte aqui. Isso, viu? Perto de tronco. Isso... Eu gosto, opa. O peixequeiro é... Esse italiano lá, ele tá com 5 mil pés de aurora lá em... Já pude cavalo. Tem 5 mil pés de aurora. Vai indo muito bem lá, viu? É... É... Você vai manter ele sempre baixo. Isso... Você vem aqui agora e tira de novo, ele volta. Não, não. Aqui... Por exemplo, aqui tem a minha... Olha o cabo do peixe aqui, ó. É... Se eu quiser deixar mais... Mais pra lá... Eu corto aqui, ó. E colo uma fruta aqui. Sim... E esse ano você vai rodar onde? Aqui? Aqui eu devo tirar por aqui, ó. Esse aqui, né? Isso... Não... No inverno, né? Junho. Aí você vai rodar onde ali? Onde? Pode aonde ali? Aqui? Aqui eu corto aqui, ó. Aí ele vai dar no meio. Olha quantas frutas vai dar aí? Aqui? Aqui dá umas 10, 12 frutas. Vou deixar duas. É... Aqui, ó. Olha aqui. Olha esse galho aqui. Quando você pota no inverno, tá sem folha. Isso. Pota quando já tá sem folha, né? Nossa, tem muito galho. Esse peixe é muito bom. Ele... Olha esse peixe aqui, ó. Essa vara aqui, é... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Tem umas 20 frutas até aqui, ó. Você vai cortar aqui... Você vai cortar aqui, vai ligar bem? Você vai deixar duas frutas? Duas só. Isso. Vai ralear o resto só aqui dele? Isso. É como eu falei que o rapaz lá... Eu falei que o rapaz lá tem... Aurora que colhe 130 kg por pé. Certo. Eu prefiro 50 kg por pé. Dá um padrão... Não. Dá um padrão melhor de frutas e vende mais fácil. Vai virar uma qualidade, né? Isso. Você viu que... Viu que no mercado, por exemplo, aquelas pintinhas de uva que parecem mudequinhas de gato? Só estraga o preço. Só cai, né? Só cai a qualidade. Tem uns amigos aí que a uva dele é 18 cachos, 9 embaixo, 9 em cima ou 21. Doze, 11 embaixo e o resto em cima. Não adianta mandar essas pintinhas. Hoje... Hoje todo mundo faz, né? Então o preço foi lá embaixo. Eu estive no IAC agora, eu juro agora. Ah, sim, sim. Agora, só comentar. Seu Zé, para quem pegou o pé, qual seria a maior preocupação da gente? De o que eu tenho que ficar preocupado? Na verdade, quando ela é bastante jovem, é ficar preocupado com essa mariposa oriental aqui. Isso aqui é a mariposa oriental, que é como a chama de broga da planteira, tá? Isso aqui não deixa o bolo esticar quando é jovem. Dessa idade aqui, não tem importância, que eu vou contar aí embaixo, né? Certo? Quando é jovem, tem que cuidar bem a planta esticar, sabe? E ela dá uma gosma, fez. Isso, dá. Uma coisa até o lado, parece isso. E o que fazer nesses casos? Mobilização. Fortaleza mesmo? Hã? Fortaleza. Não, tem que passar um insecticida, né? Nesse. Hã? Ah, tem bastante. Cúlpula da barra de chofer, né? Ah, não seria aquele óleo mineral? Não, óleo mineral também não. Tem que passar. Então se você plantar e deixar, vai atacar. Vai atacar. Olha, quer ver aqui? Vai embora já. Tá atacando ali, ó. A calda gordaleza não resolve naquele caso? Eu acho não. Obrigado pela hostidade, viu, senhor? Opa, aqui ó. Essa muda aqui, ó. Vai aqui, ó. Não deixa crescer, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai. Isso aqui. Vai, isso aí, ó. Essa coisa amarela que você tá... É, isso aqui, ó. Essa aqui, ó. É a mariposa. Isso aí tem que jogar o quê? Ah, uma insecticida, né? É. Quem quer uma muda, dá licença aí. É, tipo, a gorda caneta, assim, meu pé tá grande. E aí já... Assim, embaixo, fica como se fosse uma caneta. É um negócio melado, esquisito. É. Eu mesmo não tenho pérssego, não. Eu achei que ele ia morrer, porque ele ficou todo... Seipou ali e ficou, assim, muito... Essa seiva aqui, foi muita coisa. Todo bruto, cara. Tá certo.